E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra e o vídeo de hoje tá monstro galera É o seguinte, um inscrito colocou um comentário lá, disse que viu no canal gringo, que se você for lá no vendedor e mijar no vendedor, você consegue bugar a caixa e ver uma M16 Então galera, vamos ver se é mito ou verdade, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, eu vou tentar trazer uma série pro canal galera, mito ou verdade Deixa no comentário aí, o que vocês acham aí, beleza? E se vocês tiverem alguma ideia aí de mito ou verdade, traz pra mim que eu vou trazer no vídeo, se eu achar interessante o conteúdo, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos correr aqui no vendedor aqui, pra gente não perder tempo galera, tem 7 minutos só Então a gente tem que ser rápido aqui, pra gente ver o que tem ali pra gente pegar com o vendedor Vamos lá, vamos ver se dá aquela mijada básica, vou pegar umas garrafas de água, tomara que dê certo galera E vamos lá galera, vamos lá no vendedor rapidão, vamos ver o que ele tem pra gente aí Vamos lá, beleza, vamos ver o que ele tem Ó, um cigarro e o telefone, então vamos voltar aqui galera, vamos pra nossa casa aqui, pegar as garrafas d'água, o cigarro e o telefone E vamos ver se a gente consegue fazer esse bug aí, e ver se é mito ou verdade aí E vamos ver se eu acho o comentário dele ali galera, tô procurando, mas não tô achando Mas aí se eu achar o comentário dele ali, vou deixar a imagem ali, o nome dele ali, beleza? Mas vamos que vamos, galera, vou gastar uma propagandazinha aqui e já volto Olha isso galera, vamos chegar aqui na nossa casa aqui, vamos botar agora um corridão aqui Eu tenho 25 moedas ali, vou gastar essas 25 moedas aí pra ver se realmente funciona O cigarro e o telefone, eu acredito que eu tenho ali galera, o cigarro e o telefone, vamos ver E a gente vai fazendo esse mito ou verdade aí, o que a gente faz? Vamos tentar pegar aquela caixinha lá, invadir com tudo lá pra poder pegar o item que tem naquela Aquela parada, aquele evento da caixa né galera, vamos lá Temos pouco tempo aí, a parada tá muito na correria, vamos lá, tinha que ter um tempo maior né, do vendedor ali Pô, um tempo curto, não sei de que horas e que horas que o jogo fornece pra gente né, mas vamos lá Vamos lá que tá demorando, galera, deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu Conto muito com o apoio de geral, vamos lá Opa, tem cigarro aqui ó, vamos levar, vamos dividir aqui Ele quer um cigarro só, vamos levar um cigarro E o telefone aqui, vamos dividir aqui Beleza, show Beleza, um telefone aqui, eu tô com a machadinha na mão É, tô com a machadinha na mão, vou só com ela, qualquer coisa eu vou na trocação naquela parada lá Beleza, então galera, vamos lá galera, vamos voltar aqui, vamos lá no vendedor lá e vamos ver se... Opa não, tem que pegar as garrafas de água galera, olha isso, já é da mole com as garrafas de água É, aí a parada não ia funcionar galera, deixa eu ver aqui, beleza Eu quero ver porra, se eu beber bastante água aqui, se vai dar vontade de... De urinar lá né, vamos dar um mijão no vendedor galera, vamos que vamos Vamos ver se essa parada realmente funciona galera, vamos ver aí Um salve aí pro inscrito que me mandou essa mensagem aí Se você estiver assistindo esse vídeo, comenta de novo lá galera, comenta de novo lá, vamos correr aqui galera Vamos gastar 25 aqui galera, porque senão a gente não chega a tempo, beleza Vamos lá, cadê, vamos tá passando ali ó Show, gastam 25, vamos chegar a tempo ali 5 minutos galera, tem que ser rápido, porque senão vai dar ruim Vamos lá, vamos que vamos galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com vocês aí E diga pra mim se é mito ou verdade galera, já deixa aí antes de vocês verem Verem o... eu abri na caixa aí, valeu Mas vamos lá, vamos ver se realmente vem essa M16 aí ó Nós estamos com energia total ali, show de bola, eu acho que a gente... Eu não reparei, mas quando tu compra aquele 25 ali, eu acho que é energia geral Beleza, vamos lá Vamos que... vamos que vamos galera, vamos que vamos Cadê, tão perto do vendedor? Cadê? Olha o candango ali, será que ele vai aplicar o aço na gente galera? Tem isso também, hein? Vamos beber aqui ó, uma, duas, três, vamos ver Nada, tem que beber mais, tem que beber mais Uma, duas, três, vamos ver Ih, tem que beber quanto? Tem que beber tudo? Olha isso, opa Opa, vamos romper ele ali galera Qual é a melhor... melhor... Vamos ver que é assim, é assim? Acho que é assim galera Mas dá pra ver legal aí ó Ele fica parado Ele fica parado ali galera Não faz nada Vamos beber de novo aqui, vamos beber mais água aqui então Vamos beber mais água aqui Cadê? Vamos beber mais, mais, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Vamos lá, vamos beber mais aqui ó Beleza, show Opa, rapaz Vai beber água assim Quando eu tô lá e bebo água Opa, agora vai, hein, galera Agora vai Vamos fazer uma maldade aí com... Agora vamos por aqui, galera Vamos ver por aqui, vamos por aqui Que isso, isso é uma vacilação, mano Moleque Caraca Que doideira, galera Que doideira Eu preciso de um banho Pô, eu que dei uma mijada nele Ele que precisa de banho Pô, eu que preciso de banho Mas beleza, vamos lá Vamos fazer a troca aqui, galera Vamos jogar o cigarro pra cá Vamos jogar o... Coisa aqui Vamos comprar Vamos ver, galera, agora Se realmente Vocês estão mitando Vamos ver aqui, galera Vamos ver Vamos abrir-se e ver Ah, é mito, galera É mito É mito, mas tá maneiro Vamos invadir aqui, galera Vamos invadir aqui agora Eu preciso de um banho Já tô, tô, pô Aí quebrou a firma, né, galera Vamos lá Vamos invadir aqui a caixa aqui Junto com vocês aqui E vamos que vamos, galera Se você tiver um... Um conteúdo legal aí Pra eu trazer aqui pra série Mito ou verdade Deixa aí no comentário aí, galera Valeu? Então vamos lá Dezessete de energia aqui Vamos que vamos E galera, aqui Aqui agora a gente vê Se a gente consegue pegar Alguma coisa boa, né Falando que a gente tá com o inventário cheio ali Mas tá maneiro Tão com o inventário cheio Mas o que der pra gente pegar A gente vai pegar, beleza? Eu não vou jogar aquelas garrafas de água fora Vou levá-las de volta De repente eu jogo só... De repente eu jogo só essa 3 aqui fora Mas a princípio nós vamos sapecar tudo aqui, ó Beleza? O problema é que nós já viemos pra Café Dorento, né, galera? Vamos pegar essas frutinhas aqui Que de repente a gente precisa aqui, beleza? Galera me desafiou a invadir o... A invadir a... Agacha aí, pô A floresta nível 3, né? Tá vendo? Não agachei beleza ali A porra do zumbi veio aqui E nós vamos destruir ele Vamos destruir todos os zumbis aqui de cara, beleza? Arranca a cabeça dele Guarda, eu não quero Então vamos lá, galera Vamos por aqui Que eu tenho que matar logo aquele zumbi ali O fato é que eu tô fedendo, né, galera? Eu tô fedendo ele já lá Já veio de longe, ó Toma aí, ó Toma, vem de atrivimento pra canão, cara Vamos comer uma comidinha aqui, beleza? Show Vamos pegar esse... Esse viado aí, né? Que a gente... Olha lá, ele sente a porra do cheiro O ruim foi isso, galera O ruim foi... Eu nunca vi isso A gente bebe água e fica fedendo Pô, aí não vale, mano E não vale Beleza, vamos que vamos aqui, galera Nós temos uma machadinha ali, ó Tá vindo... Ah, não, é aquele palhaço ali, ó Veio dois aí, galera Veio dois Então vamos matar logo os dois aqui De uma vez aqui Depois a gente come a nossa comida ali Beleza, show Tiraram bastante vida minha, galera Tiraram muita vida O ruim é isso, galera O ruim é quando você fica Porra, fedorento Aí o... Olha lá O zumbi vem tudo, cara O zumbi vem tudo Uma, duas Beleza Passa pra cá Pega ele por trás ali, ó Show Ah, pegou na gente Mas podia pegar, de boa Cara, eles estão vindo tudo Tá vindo tudo pro porradeiro, galera Olha isso Vamos subir de nível aqui junto, galera Ah, vamos subir XP junto aqui, ó Beleza Vamos pegar o pendrive aí Chegando notificação aí Só as minhas notificações Que não chegam pra galera Vamos comer uma fruta aqui Vamos ficar full, galera Vamos ficar full aqui Olha lá Ih, esse cara aqui A gente vai fazendo a mão com ele ali, ó Beleza Show Uma comidinha aqui Tomara que ele tenha coisa boa aí pra gente, galera Tomara que ele tenha coisa boa Subimos de nível Show de... Opa, galera Vamos botar uma... Ih, olha lá Lá, tá pegando a gente, cara Impressionante isso, né, galera Você entra na porra do menu Era pra pausar o jogo, né Quando tenta no menu, né Mas tá maneiro Vamos ver O cara tá vindo ali, ó Vamos botar a bota Botar a camisa Botar a calça Que eu não tenho O tênis eu não sei, galera O tênis... Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Vamos pegar essa pedra aqui Pedra, pá Show O resto eu vou deixar Até picareta eu vou deixar Vou trocar a picareta pela minha aqui E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que... Aqui a gente tá com aquela arma poderosa lá Que nós pegamos com o vendedor lá Show aí Não dá Não tá dando pra pegar o zumbi por trás Vai ter que ser na trocação mesmo Beleza, vamos lá Show Já levamos de ralo Essa parada aí A gente é muito importante Aquela parada ali, né, galera Pra gente poder fazer esse equipamento aí Pega a frutinha aí Show Vamos sapecar geral Não tá dando pra pegar por trás dele A gente vai no miudinho aqui Destruindo tudo Tomando conta do... Da floresta aqui Tá vindo um palhaço aqui atrás Come Show Beleza Já gastamos 13 ali Deu bastante dano na gente Opa, cartão C, galera Show Cartão C Hi, hi, hi Moleque Tá ficando bonito Vamos ver Até ela deu uma escurecida aqui, galera Não entendi Aqui a corda Aqui a corda Será que nós matamos todos os zumbis daqui? Mas geralmente tem aquele gordão, né, galera? Vamos ver Vamos ver Pega essa frutinha aqui Que é importante pra gente Vamos lá Vamos lá A caixa tá aqui Mas eu quero pegar Ah, ali o gordão ali, galera Olha o gordão ali, galera Olha o gordão ali Eu vou vir logo com aquele porretão Vou vir logo com aquele porretão Quer ver? Vou trocar logo com o porretão Pra destruir logo o coração dele Vai Toma uma Duas Caraca É lento, hein? A parada é lenta, malandro Aí, alerdeza Porra, caraca Olha onde veio parar a cabeça da criança, malandro Olha a distância Caraca, moleque Show Só quero isso aqui Não quero corda, não, galera Não quero corda, não Beleza Caraca Vou dar uma só nesse otário aqui Será? Vamos ver Show, galera Show Beleza Vamos ver Vamos com tudo aqui Vamos com tudo que aqui A gente vai ser sinistro aqui A nossa intenção é pegar geral Vamos pegar logo esse aqui Logo de frente aqui Toma Caraca Partiu no meio O que é isso? Caraca, malandro Partiu no meio, galera Partiu no meio Vamos ver aqui Ele fica até pesado, né? Agora vamos ver a caixa, galera Vamos ver o que vem na caixa aqui Pra gente aqui E vamos comer a comida aqui Pra gente poder Não dá mole aí Tá vendo o zumbi lá? Vamos partir ele no meio Vamos partir ele no meio Vem Show Porra, não partiu no meio agora não Vamos lá, vamos lá Não sei de onde saiu aquele zumbi lá Que nós já, porra Acho que nós já limpamos tudo ali Galera, muito top, mano Deixa eu ver qual é Porra, pera aí Deixa eu ver o nome dessa parada aqui Rachacuca Isso aí Rachacuca Eu tinha esquecido Depois eu vou ver a potência dele ali Colher ali rapidão ali Não me liguei Galera, deixa o like de vocês Compartilha o vídeo Se vocês tiverem um mito ou verdade aí Porra, me chama, galera Me chama que Vai ser massa, galera Olha isso, rapaz Curti, hein, galera Curti Beleza O que que eu vou fazer aqui, galera Eu Tem tanta coisa aqui Essas paradas aqui eu não vou pegar, não Essas paradas aqui eu não sei se eu pego Ou não pego Entendeu? Essas pedras ali é top A machadinha já tá indo pro Beleléu Vamos tentar Vou trocar aqui a machadinha aqui Já vou botar no lugar do Rachacuca aqui Aí, ó Vamos gastar logo essa machadinha aqui Depois a gente volta ali na parada ali, ó Essa parada é importante, ó A carne é importante, beleza Vamos ver se a gente se abaixa aqui Consegue pegar Olha lá A gente chega no cheirinho ali O filha da mãe Mete o pé, galera O filha da mãe mete o pé Aqui tem muito XP pra gente fazer, galera Muito mesmo Então o que que eu tô pensando em fazer aqui? Eu não vou morrer, galera Eu não vou morrer O que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa parada pra cá Vou jogar água pra cá Vou jogar os potes tudo vazio pra cá Pendrive Vou jogar o cartão Vamos lá, beleza Pedra aqui, ó Eu vou fazer o XP geral Depois eu venho aqui e pego as paradas Vamos fazer isso Isso mesmo Isso aí Cadê? Vamos jogar a pistola pra cá Pra gente não perder a pistola Vamos jogar a carne pra cá Show de bola E vamos lá, galera Vamos lá no... A gente bota só no automático aqui A gente vai fazer o XP geral aqui Pra subir de nível Toma no nível 62 Toma bem na fita Olha isso, ó Pega logo ele Sapeca ele ali Show Come a comidinha aí, ó Isso aí Agora a gente só vai no XP, galera Como eu tenho sempre feito Trago a notícia Trago um conteúdo E venho com a gameplay Subir no XP junto com vocês Entendeu? Porque eu acho muito top aí A gente deixa no automático aí Vai no... 62% Galera Então eu vou deixar o vídeo rolar aí Eu espero que vocês tenham gostado, galera Acompanhe o vídeo até o final Coloca a hashtag até o final Tubarão Beleza? Tamo junto Abração Oi